Café atinge mínima do ano, mas deve se recuperar nos próximos dias. Acompanhe o comentário do Joãozinho Grafista, mas antes quero te convidar a estar sempre sintonizado no nosso canal YouTube Paracatu Rural. Pesquisa aí no seu aplicativo do YouTube por Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e, é claro, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Nos últimos dias, com o registro das chuvas nas regiões cafeiras do Brasil, as cotações do café apresentaram desvalorização, já que a produtividade, a princípio, não deve ser prejudicada com o bom pegamento da florada. No entanto, no início da última terça-feira, os valores atingidos para o café foram os menores registrados neste ano, o que gerou apreensão por parte dos produtores rurais. Nas horas seguintes, contudo, foi observado o chamado movimento de reversão, que foi impulsionado principalmente pelo recuo do dólar, o que permitiu a recuperação dos preços para o café. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, fala agora dessa oscilação no mercado do café. Segundo o Joãozinho Grafista, a tendência é que a recuperação registrada no final da terça-feira continue para esses próximos dias. Joãozinho Grafista também destaca os números envolvendo as exportações do Brasil e do Vietnã. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, também desde julho de 2023 representando a corretora coreana Mirai Asset Global. E vamos falar do café, que acabei não falando na segunda para a terça, mas as emoções fortes ficaram para esta terça-feira. fechou em alta, vinha caindo bastante nos últimos dias, realizando lucro por causa das últimas chuvas. E aí acabou fazendo um movimento forte. Tivemos uma alta forte na segunda-feira passada. O mercado conseguiu segurar ali a sema dos 145. Por quê? Porque tinha muita opção de compra, que a gente chama de call. E aí levou o mercado até próximo dos 152, 152,5 que tem, muita opção de venda, o mercado não conseguiu romper, realizou. Nesta terça-feira testou a mínima do ano, tá? É a mínima do ano, fazia desde janeiro como testava. Olha só, a mínima foi de 143,70. O dia começou, abriu com o dólar recuando leve, depois o dólar acelerou a queda e o café foi recuperando, 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 fazia tempo. Eu não via esse movimento de, a gente chama de reversão de tendência. E aí acabou fechando em alta, acabou testando a máxima do dia em 148,40. Quer dizer, ali na casa dos 147,5 que exatamente onde fechou tem muita opção de compra, muita opção de venda, mais opções de compra. Então tudo leva a crer que o mercado nos próximos dias, na minha opinião, vai tentar romper os 150, 152 no gráfico. E se isso acontecer, pode esperar que o café vai fazer um ralizinho e testar a próxima resistência, que é o 155. Se romper, a gente tem a próxima só lá no 160, 162, depois 165. Lá sim, lá vai ter muita opção de venda. Tinha quando o mercado começou a realizar forte. A última máxima, a última vez que ele testou essa máxima foi lá no dia 19 de setembro, numa bela terça-feira. E ali ele não conseguiu romper e o mercado realizou forte. Então tudo leva a que que a gente vai fazer esse movimento de reversão. Vamos para as notícias. Tem duas notícias importantes que saibam saindo nesta terça-feira. A agência, uma das maiores agências de notícias do mundo, a agência Reuters, disseram que os preços do café então se recuperaram. Nesta terça-feira, depois de atingir o menor nível em nove meses, durante o início do dia, devido ao clima favorável no Brasil, enquanto o café Cunilon atingiu o menor nível em seis meses. Também tivemos queda no açúcar nesta terça. O contrato então de janeiro do Cunilon ficou praticamente inalterado, 2.245 dólares a tonelada, depois de atingir o nível mais baixo desde abril. Os traders estão observando um clima bem favorável lá no Vietnã, que é o mercado meteorológico. As exportações de café do Vietnã, saiu essa notícia durante o dia, o maior produtor de Cunilon do mundo caiu 8,3% nos primeiros nove meses de 2023, ante o mesmo período do ano passado. Mostraram dados do governo. Ou seja, a gente sabe que você tem duas marcas de café, que você, principalmente o torrefador europeu, usa muito. Sei lá, 100% arábica e uma outra marca, 60% arábica e 40% Cunilon. Eles usam muito Cunilon nos blends. Não só eles, como o brasileiro também. E tivemos dados de exportações aqui no Brasil. Exportou 625 mil sacas de Cunilon em setembro. O país, um aumento de mais de 300% em relação ao ano anterior. Os traders também disseram que está chovendo no Brasil, o maior produtor e que os cafeiros estão florescendo bem a resposta. Até andei vendo algumas fotos de florada no final da tarde de ontem, no nato e terça. E pelo que eu vi, florada está bonita, pelo menos aqui no Cerrado Mineiro. E outra notícia importante, e a outra notícia importante é o Ccafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, e soltaram os dados de exportações referente ao mês de setembro. Agora o que chamou atenção é o volume, que foi de 9% menor, registrado entre janeiro a setembro do ano passado. Então o Brasil exportou 3,294 milhões de sacos de 60 quilos, o que implica uma queda de 5,3% em relação aos 3,480 milhões registrados em idêntico mês de 2022. Em receita, aferiu um declínio de 23%, uma queda de 23% no mesmo intervalo comparativo, com o valor descendo a 638 milhões de dólares. As informações, então, são do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Ccafé. Vai, café! Vai, commodities! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Não foi surpresa quando Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Como esperado, ela recebeu o prêmio em nome dos famintos, dos nus, dos sem-teto, dos cegos, dos leprosos, de todos aqueles que se sentem indesejados, não amados e não cuidados pela sociedade. Ela ministrou a essas pessoas a maior parte da sua vida. Jesus Cristo demonstrou como cuidar e amar os marginalizados, independentemente das circunstâncias. Diferentemente dos líderes da sinagoga, que respeitavam mais a lei do sábado do que os doentes, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, verso 14, quando Jesus viu uma mulher doente no templo, compadeceu-se. Ele olhou além da deficiência física e viu a bela criação de Deus em cativeiro. Jesus Cristo a chamou e curou. Ele a tocou e, no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Jesus aborreceu o líder da sinagoga, porque era sábado. O senhor do sábado, compassivamente, decidiu curar a mulher, que havia enfrentado um desconforto e humilhação por quase duas décadas. Quantas vezes julgamos que alguém não merecia a nossa compaixão? Ou talvez tenhamos experimentado rejeição porque não cumprimos o padrão de uma outra pessoa? Não sejamos como a elite religiosa, que se importava mais com as leis do que com as pessoas. Em vez disso, sigamos o exemplo de Jesus Cristo e tratemos os outros com compaixão, com amor e com dignidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural O que você também deve colocou, Jesus Cristo General que Ele deve chamar, Filipe Cali Yeah,� Com o seu programa Paracatu Rural